Música Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. O Boletim Guará está no ar. Vamos mostrar a ação de sanitização de espaços públicos. Em parceria com o 24º Batalhão de Infantaria de Selva, foi realizada a desinfecção nas instalações do Mercado do João Paulo. Mas a ação não é só para limpar, é para conscientizar a população sobre a importância de seguir protocolos sanitários. A ação de desinfecção começou no início da tarde no Mercado do João Paulo. Cerca de 10 homens do Exército iniciaram a ação de limpeza e sanitização do espaço. Essa ação tem como principal objetivo combater a disseminação do coronavírus e conscientizar os trabalhadores que é necessário seguir os protocolos de segurança. Bom, essa operação de hoje a gente tem o intuito de realizar a desinfecção do local e do mercado. Obviamente, nós faremos esse trabalho com os boxes fechados. Nós não teremos contato com a alimentação. A ação foi realizada após um pedido feito pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de São Luís. A nossa preocupação é que não haja uma grande proliferação, visto o mercado trabalhar com um grande contingente de pessoas, tanto de usuário quanto de feirantes. Então, é nosso dever, é nossa política pública de ação de políticas sociais, é cuidar dos nossos feirantes. O trabalho só foi feito pela tarde após os boxes serem fechados e no horário em que a movimentação é baixa. O trabalho do Exército também tem o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, que também vem higienizando feiras e mercados. É muito importante, depois da sanitização, que a população colabore. Colabore também em não jogando lixo, não só na parte predial principal do mercado de João Paulo, ou assim como de todos os outros, mas também jogando no local certo, no local correto. Esse trabalho de desinfecção é feito por cerca de duas horas pelos homens do Exército. A previsão é que esse trabalho continue sendo feito em outros locais públicos aqui da capital. Na rodoviária de São Luís nós já fizemos, já fizemos no terminal da Praia Grande, fizemos também no terminal do Distrito, fizemos em algumas escolas. Então essas atividades já são desencadeadas através de solicitação da instituição interessada. Quem trabalha no espaço apoiou a iniciativa. Bom, veja só, depois das 49.500 doses de vacina recebidas da vacina de Oxford-AstraZeneca, vem mais 29.600 da Coronavac. De Brasília, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, foi quem deu a notícia. A gente está recebendo mais doses de esperança. O Maranhão recebeu 49.500 doses da vacina AstraZeneca. Hoje a gente recebe mais 29.600 doses da vacina Coronavac. Isso quer dizer que todos os municípios do Maranhão vão estar recebendo já nas próximas horas mais doses de vacina para a gente continuar a imunização da população. Hoje a gente faça a fazer essa entrega para todos os demais municípios do nosso Estado. Tenho certeza que nós vamos vencer e para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Já, já, a gente vacina todo mundo. Esse lote de 29.600 doses da vacina vai ser recebido hoje às 4 horas da tarde. Este é o quarto lote de imunizantes enviados ao Estado e terá como público-alvo 24% das pessoas com 80 a 84 anos de idade. Bom, de acordo com o vacinômetro do Estado, já são 249.904 doses distribuídas, 183.661 doses aplicadas e 82.084 é o percentual de cobertura. E atenção, o prazo para ter direito a desconto de 10% no pagamento do IPVA vai até amanhã, sexta-feira, 26. O desconto já é praticado desde o início da atual gestão. O proprietário de veículo que quiser ter o desconto de 10% no valor do IPVA precisa agilizar, porque o prazo para ter esse desconto termina na sexta-feira. Nós temos um calendário já fixado, já desde o início do ano, em janeiro, em que estabeleceu os prazos para pagamento do IPVA. E aqueles contribuintes, proprietários de veículos, que queiram fazer com o desconto de 10%, pagando em cota única, poderá fazê-lo até o dia 26 de fevereiro. Essa é a data limite. Também poderá fazê-lo posteriormente, mas sem esse desconto. O desconto de 10% já é praticado desde o início da atual gestão do governo estadual. A cada ano, aumenta o número de contribuintes que aderem à proposta. Para pagar o IPVA, o proprietário do veículo precisa acessar os sites do Detran e da Fazenda Estadual para imprimir os boletos. Tudo pode ser feito de forma virtual, emitir o dado pelo site da Secretaria de Fazenda, ou pode entrar também no site do Detran, e efetuar o pagamento através do celular, ou do caixa eletrônico dos bancos, não precisa vir para a Secretaria de Fazenda. Quem não fizer o pagamento em parcela única até o final da semana, vai pagar o valor integral que pode ser parcelado. O pagamento pode também ser parcelado, aí não terá esse desconto. Eu disse, 5 de março, 5 de abril e 5 de maio. Esse imposto, é bom frisar, ele é um imposto que não é somente estadual. Ele é repartido. Ele é repartido entre o Estado, 50% para o Estado, e 50% do município. E a previsão que nós temos para esse ano é de que se arrecade algo em torno de 5% a mais, em relação ao ano passado, em torno de 500 milhões de reais. O deputado propõe pacote de medidas de enfrentamento alta do preço de gás e combustíveis. Acompanhe. Nos postos, o valor do litro da gasolina assusta. Chega a 5 reais e 19 centavos. O gás de cozinha também impressiona. O preço de um botijão custa 84 reais e 99 centavos. Só este ano, os valores foram reajustados quatro vezes pela Petrobras. Aqui no Maranhão, o deputado Duarte Júnior apresentou um pacote de medidas de enfrentamento a alta do preço de gás e combustíveis. As medidas prevêem a execução de quatro ações para garantir o monitoramento do valor da gasolina, diesel e do gás de cozinha, através de fiscalizações, além de indicações parlamentares para beneficiar motoristas, e a abertura de uma CPI. Esse pacote de medidas tem quatro ações imediatas. A primeira ação garante mais poder de fiscalização ao PROCON por meio do monitoramento e pesquisa de preços de gasolina, diesel e etanol. A segunda ação, da mesma forma, realiza pesquisa do monitoramento de preços de gás de cozinha. Isso vai garantir ao consumidor a oportunidade de ter acesso aos locais onde tem produtos mais baratos e vai incentivar uma livre e justa concorrência. A terceira ação dentro desse pacote de medidas é uma indicação legislativa à Secretaria de Fazenda do Estado para que realize um programa de incentivos fiscais que beneficiem diretamente aqueles que trabalham com transporte de pessoas, ou seja, consomem bastante esses produtos, combustível e também pessoas mais vulneráveis. E a quarta e última ação é a possibilidade de realizar uma CPI do combustível aqui na Assembleia. Nós já contamos com 11 assinaturas, 11 deputados já apoiaram essa nossa proposta. Precisamos apenas de 14 assinaturas, ou seja, mais três deputados precisam apoiar essa CPI para que ela saia para o papel e possa garantir mais direitos. O deputado também pretende solicitar a Petrobras informações sobre o aumento através de um ofício. A Secretaria Nacional do Consumidor também será acionada para que tome providências. O parlamentar acredita que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem competência para atuar e conseguir medidas para reduzir essa alta, já que os frequentes aumentos impactam a vida do consumidor maranhense. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos em um instante. De volta ao Boletim Guarai. Você conhece a planta chamada cabacinha? Ela é utilizada para o tratamento de sinusite, rinite, alergia e adenoide. A medicação fitoterápica agora tramita na Câmara Federal para inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde. Foi a doutora Terezinha Rego quem isolou o princípio ativo da planta. E o conhecimento popular é o conhecimento popular à luz da ciência. Muitos maranhenses conhecem a cabacinha, mas é como uma planta que fornece uma esponja que é muito utilizada na limpeza e até mesmo no banho. O que muitos não sabem é que a planta tem propriedades que, corretamente manipuladas, podem ser usadas no tratamento da sinusite, rinite alérgica e adenoide. Essa foi uma descoberta da professora Terezinha Rego, que isolou o princípio ativo da essência da cabacinha. Foram 20 anos para conseguir o feito. Foi um estudo da pesquisadora, professora doutora Terezinha Rego, de 55 anos. Então foram vários anos de luta, entendendo, estudando, isolando esses compostos para que se chegasse ao entendimento de que alguns compostos químicos iriam atuar como anti-inflamatório dos sinos nasais, ou seja, para tratar a sinusite, a inflamação nos sinos nasais, como também aquela irritação causada pela rinite. Agora, a lufa ou perculata pode entrar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde. Existe uma proposta do deputado Ildo Rocha, em forma de projeto de lei, para que o medicamento seja disponibilizado pelo SUS. Então esse medicamento tem baixo custo, vai gerar emprego no Maranhão, e a população que está precisando, que está sofrendo de sinusite, rinite, e com problema de adenoide, vai ter um medicamento eficaz e de baixo custo, ou seja, baixo custo para o governo, porque o cidadão de baixa renda vai receber esse medicamento através da farmácia básica. Segundo a farmacêutica, a planta tem benefícios, mas precisa de cuidado na manipulação. É uma planta que não pode ser manipulada, que não seja pelo profissional farmacêutico, e que tenha já uma formulação da farmácia de manipulação. Não pode ser qualquer pessoa que utiliza essa planta, porque ela é altamente tóxica. Então quando você leva para um laboratório, que é onde nós estamos, a gente isola aquele princípio ativo que vai causar, que vai liberar a toxina, que vai prejudicar o organismo, mas também a gente isola o princípio ativo que vai fazer o bom efeito, o efeito terapêutico daquela planta. Para o deputado, autor da proposta de universalização da essência da cabacinha, uma vez aprovada, a medida vai beneficiar as pessoas que carecem de tratamento contra diversas doenças e também vai gerar emprego, já que para ser produzido em larga escala, o medicamento precisa ser manipulado por indústrias especializadas. Esse medicamento tem um custo baixíssimo, ele é produzido hoje pela Universidade Federal do Maranhão. E nós queremos que o governo federal disponibilize, através da farmácia básica, da farmácia popular, esse medicamento gratuitamente a todos os brasileiros. A farmacêutica analisa os prós e contras do uso em maior escala da lufa operculata. A Anvisa vai interpretar que planta é essa, vamos ver como é que foi o estudo dessa planta. Então assim, vão haver muitos questionamentos e aí entra o que? A base científica, que foi o que a professora estudou a vida inteira. Então é interessante que se valorize sim, é um projeto de lei que se pudessem todos, todos os deputados, senadores, entrarem nesse contexto de priorizar, valorizar, levar as nossas plantas medicinais e transformá-las em fitoterápica, levar para uma lista nacional do SUS, seria maravilhoso. Como a doutora Kaline falou, a doutora Terezinha Reco estudou sim a vida inteira. Foram 56 anos dedicados à pesquisa fitoterápica. Fitoterapia é a cura por meio das plantas, com base no estudo, na ciência. É uma terapia integrativa e é uma alternativa para diminuir o tratamento com remédios alopáticos, que tem muito mais efeitos colaterais. Mas atenção, como foi falado também na reportagem, usar remédio de planta, só com orientação de profissionais, como a doutora Terezinha e a doutora Kaline. Aqui no Maranhão é desenvolvido o programa Farmácia Viva, que é considerado um reconhecimento dos estudos da doutora Terezinha Reco, que já existe em mais de 100 cidades maranhenses. O caminho é o caminho de volta, o caminho ao natural. Bom, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a entrevista. De volta, Paulistinho Guará. Academia Maranhense de Diretas Jurídicas completou 35 anos. Para falar mais a respeito da atuação da academia, recebemos aqui o presidente Júlio Moreira Gomes. Filho, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente fala primeiro que para comemorar esse aniversário de 35 anos, foi inaugurada uma galeria de presidências. É a história sendo registrada aí, né? Sim, sim. A cada dois anos nós temos a eleição para a presidência, com o direito à reeleição. E ao longo desses 35 anos, que é o marco da nossa academia, ela chega, como eu estava comentando antes, a terceira academia mais antiga do Maranhão. Nós temos a secular Academia Maranhense Letras, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Academia Maranhense de Letras Jurídicas. Então, foi inaugurada essa galeria de presidentes. Assim como também no mesmo ato, nessa Assembleia Extraordinária ocorrida na segunda, nós nomeamos a sala, o espaço ocupado pela Academia Maranhense de Letras Jurídicas, como a casa do professor Clodomir Cardoso, que é uma das figuras, é uma unanimidade. É um maranhense que é uma unanimidade. Se você for buscar atrás da história do jurista Clodomir Cardoso, até foi prefeito, foi governador, como interventor no Maranhão, foi o prefeito responsável por trazer os primeiros postos de iluminação pública para São Luís. Então, um jurista que é uma unanimidade no Maranhão, merecia a homenagem. Agora, de que forma acontece essa disseminação de conhecimento para além das paredes da academia? Claro. A gente tem aquela ideia de, e tenta, na verdade, a sociedade tem aquela ideia de que a academia é algo inalcançável, inatingível. Mas não. Ao longo dos séculos, dos primórdios da história de como surgiram as primeiras academias, nós estamos nos adequando, nos reinventando. Então, no caso da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, que detêm, nos seus quadros, 38 membros, dentre confrades e confreiras do universo jurídico maranhense, o trabalho, esse fomento do estudo do direito, ele é feito através de artigos publicados nos periódicos aqui, no estado do Maranhão, e também agora, mais facilmente, desde o ano de 2020, eu inaugurei as mídias sociais da nossa academia, que facilitam, a gente sabe como é o acesso hoje em dia, muito mais facilitado. Modernizar também, né? Sim, esse acesso e realmente dinamizá-lo. Facilizar. É. Agora, tem parcerias também nessa questão das publicações, né? Tem, tem, sempre tem parcerias. E também nós iniciamos, inauguramos uma fase de parcerias com instituições de ensino, porque a própria essência da academia, ela remonta ao curso universitário, a criação dos cursos universitários. É uma fonte de pesquisa também? Sim, sim, sim. Fomento dos estudos, no caso, jurídicos, né? É um incentivo para os novos juristas, né? Que vão surgindo aí no mercado. Você falou também da questão das vagas, são 40 vagas e tem duas em aberto. São 40 vagas, é um modelo francês, né? Que é o mesmo seguido pela Academia Manécia e Letras, Academia Brasileira de Letras, Brasileira de Letras Jurídicas, enfim. São 40 membros, dentre homens e mulheres, e nós estamos com 38 hoje membros. Nós temos duas vagas, realmente, a serem preenchidas. Agora, quanto é que vai acontecer? Essa, essa, como é que vai ser esse ingresso? Pronto, ela se dá. Planejamos, já no final do mês de março, divulgar os editais, né? Eles são publicados em jornais de grande circulação para o conhecimento do meio jurídico maranhense, aqueles profissionais, aqueles juristas que obedecem aos pré-requisitos do nosso estatuto, se inscreverem em um prazo de 60 dias. E aí, após essa inscrição, os inscritos, os currículos dos seus inscritos, são submetidos a uma comissão de membros da academia nomeada especificamente para esse fim. Após essa análise dos currículos, marcada a eleição, né? Secreto, voto secreto, em que os demais acadêmicos vão eleger os futuros ocupantes dessas duas cadeiras que estão vagas. Agora, assim, só para a gente finalizar, são 35 anos de história. A gente, claro, quer muita coisa, muita história para contar. Tem algum destaque? Algo que você queira destacar ao longo dessa história toda? É uma história muito rica, né? Então, assim, desde o início lá, com o fundador, doutor Wadis Sawaya, passando pelos demais presidentes, desembargador Olorival Serejo, atual presidente do Tribunal de Justiça, aos ex-professores, eu tenho a honra de estar na mesma confraria de ex-professores meus da Universidade Federal, com o professor Alberto Tavares, a professora Maria Tereza, que são membros fundadores, estão em plena atividade, a doutora Elimar Figueiredo. Então, assim, é muita história, é muita riqueza em termos de cultura jurídica ao longo desses 35 anos. É difícil chegar a um consenso do que pode ser mais destacado. Bom, então, doutor Júlio Moreira Gomes Filho, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Bom, o Boletim Guarar de hoje fica por aqui para ficar bem informado. Acompanhe a nossa programação. Logo mais à noite, às 18h30, tem Jornal do Aguará. Mas fique agora com Danilo Quixaba e o programa Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima!